Fala galera que acompanha o canal Violão Facilitado Eu me chamo Thiago, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês E no vídeo de hoje, vamos fazer a versão simplificada da música Voa Onde Tiver, da cantora Lauana Prado E lembrando que as músicas aqui do canal são todas versões simplificadas e sem pestana Por isso não deixe de se inscrever e bora pro vídeo Ontem foi o dia que eu tô indo, volto amanhã de tarde Talvez, não sei, quem sabe, de novo amanheceu E eu tô vendo o povo correndo na rua, cuidando da saúde E eu aqui tomando uma, sete horas e um solzão Eu secando os litrão, minha mãe na ligação Ô minha filha, você não tem casa não? Peraí que eu já vou, só não sei onde eu tô Eu me lembrei, eu fui pra um bar E aí me arrastaram de lá Me jogaram no carro pra casa de alguém que é amigo De alguém que eu nem sei quem é Cês me conhecem, cês me conhecem, né? Eu caio de cara na pinga, eu engordo É que me pôs de pé que eu me lembrei Eu fui pra um bar E aí me arrastaram de lá Me jogaram no carro pra casa de alguém que é amigo De alguém que eu nem sei quem é Cês me conhecem, cês me conhecem, né? Eu saio atrás de vermelha e vou aonde tiver Sete horas e um solzão Eu secando os litrão, minha mãe na ligação Ô minha filha, cê não tem casa não? Peraí que eu já vou, só não sei onde eu tô Eu me lembrei, eu fui pra um bar E aí me arrastaram de lá Me jogaram no carro pra casa de alguém que é amigo De alguém que eu nem sei quem é Cês me conhecem, cês me conhecem, né? Eu saio atrás de vermelha e vou aonde tiver Que eu me lembrei, eu fui pra um bar E aí me arrastaram de lá Me jogaram no carro pra casa de alguém que é amigo De alguém que eu nem sei quem é Cês me conhecem, cês me conhecem, né? Eu caio de cara na pingue, eu engordo Até que me põe de pé Cês me conhecem, cês me conhecem, né? Eu caio de cara na pingue, eu engordo Até que me põe de pé Bom, e passando aqui pra lembrar que eu gravei mais duas versões dessa música Uma em uma tonalidade um pouquinho mais aguda Eu vou deixar os links das videoaulas aqui na descrição do vídeo Vai lá e dá uma conferida E pra você que acompanhou o vídeo até aqui Não esquece de conferir o ebook do canal Cifras Violão Facilitado Nesse ebook você vai encontrar as músicas mais tocadas aqui do canal E todas as versões simplificadas e sem pestana E o ebook ainda conta com o link de acesso direto As videoaulas aqui no Youtube Pra facilitar o aprendizado Bom, eu vou deixar o link do ebook aqui na descrição do vídeo Vai lá e dá uma conferida E se você estiver gostando do vídeo Não esqueça de deixar aquele like Pra ajudar aqui no crescimento do canal E bora pro vídeo Bom, e os acordes utilizados nessa música foram esses Foi o acorde de Si menor Que pra aquele que não sabe fazer pestana Eu vou passar o Si menor simplificado Que fica dessa forma Bom, e ele é desse jeito Você vai colocar o primeiro dedo na segunda casa na quinta corda Segundo dedo na segunda casa na terceira corda E por fim o terceiro dedo na terceira casa na segunda corda Ficando dessa forma Bom, e se você quiser simplificar ainda um pouquinho mais esse acorde É só você retirar o terceiro dedo E utilizar o primeiro e o segundo dedo Ficando desse jeito Bom, e o próximo acorde é o acorde Ré maior O acorde Lá maior O acorde Mi maior E por fim o acorde Sol maior Bom, e o ritmo utilizado nessa música Foi um ritmo simplificado E ele fica dessa forma Bom, e ele é desse jeito É duas pra baixo Duas pra cima E uma pra baixo Repetindo duas pra baixo Duas pra cima E uma pra baixo Bom, e eu vou dividir esse ritmo em duas partes Pra facilitar o aprendizado E a primeira parte vai ficar dessa forma Será duas pra baixo E uma pra cima Repetindo duas pra baixo E uma pra cima E a segunda parte é uma pra cima E uma pra baixo Repetindo uma pra cima E uma pra baixo E juntando as duas partes Fica dessa forma Baixo, baixo, cima Cima, baixo Bom, e é só você ir tocando esse ritmo bem devagar E aumentando a velocidade aos poucos Que você domina ele Vamos praticar um pouco E a segunda parte vai ficar dessa forma E a segunda parte vai ficar dessa forma E a segunda parte vai ficar dessa forma E lembrando que já temos várias músicas aqui no canal E inclusive algumas playlists Temos a playlist da Laona Prado E alguns dos cantores também Eu vou deixar alguns links De algumas playlists aqui na descrição Do vídeo Vai lá e dá uma conferida E também não esqueça De compartilhar esse vídeo com seus amigos